Programa do Cacá, oferecimento Engenheiro Carnes, tudo em carnes para seu churrasco e seu comércio. Meia Lua Transportes, pensou em fretes e mudanças? Meia Lua Transportes, acesse www.meialuatransportes.com.br ALC, foto e vídeo gravando os melhores momentos de sua vida. D2 Estúdios, qualidade de áudio digital. E maestroencomendas.com, sempre o menor preço da internet. Acesse maestroencomendas.com Oi, gente de todo o Brasil! Tô chegando eu, Cacá Produções, pra trazer muita novidade pra você de todo o Brasil. Cacá Produções na TV, Cacá trazendo muita alegria, muita animação, muito sucesso pra você. Ó, você que quer ser um artista de sucesso e não ligou pra mim ainda, nem pra nossa produção. Mas por quê? Falta de tempo? Falta de crédito no celular? Ah, não, peraí, ó. O telefone pra você ligar e entrar em contato com a nossa produção, isso aí, ó. É o 011 São Paulo, viu? 9889-8178-5564. Sucesso na boca do povo, que já é sucesso, claro, na boca da galera em todo o Brasil. Olha só, sertanejo! Aqui no nosso programa, lançando o seu CD ao vivo pra todo o Brasil! Seu olhar diz que me ama Como fugir E brigar com o coração Se ele chama por ti Ai, eu me entrego Minha vida é esse amor Um minuto que não vejo Sinto o frio onde estou Demorei uma vida Pra te encontrar Andando de rua em rua Sem ver o seu olhar Só existia saudade Uma solidão sem fim Olhar e ver você sorrir Saber que está aqui Vida minha vou te amar Ai, eu me entrego Minha vida é esse amor Um minuto que não vejo Sinto o frio onde estou Demorei uma vida Demorei uma vida Pra te encontrar Andando de rua em rua Sem ver o seu olhar Só existia saudade Uma solidão sem fim Olhar e ver você sorrir Olhar e ver você sorrir Olhar e ver você sorrir Saber que está aqui E ainda minha vida E ainda minha vou te amar Demorei uma vida Demorei uma vida Pra te encontrar Andando de rua em rua Sem ver o seu olhar Só existia saudade Uma solidão sem fim Olhar e ver você sorrir Saber que está aqui Vida minha, vou te amar Oh, saudade de minha terra Mas, rapaz, até que sobrou um tempinho Para vir aqui no nosso programa E aí, beleza? Tudo tranquilo e você? Oh, rapaz, na luta aí, trabalhando Como sempre, né? O sucesso não é fácil, mas devagarinho A gente chega lá e a gente nunca deve desistir Do nosso sonho, não é verdade? É isso aí, sempre inativa, né? Quanto tempo a gente não se vê Tem mais de 10 anos, 15 anos, né? Rapaz, eu confesso que eu estava com saudade de você, viu? Muita saudade Quanto tempo Agora eu estou de volta aqui Trazendo muita alegria para o pessoal de todo o Brasil E voltando na ativa também Vendendo o show aí para todo o Brasil Quem quiser contratar os meninos Pode ligar na nossa operadora aí É o 011 São Paulo 9871 5564, beleza? E ligar também no telefone dos meninos aí Depois a gente vai passar aí No rodapé o telefone dos meninos Para contratar aí para todo o Brasil CDzão novo Espera aí, eu vou mostrar aqui o CD novo aí Dos meninos aqui, ó Sucesso Eu lembro de você quando era outra dupla, né? Mas já é passado Olha, rapaz, você não vai me chamar de velhinho não Porque aí é sacanagem, né? Quem vive de passado é museu Agora vamos falar de coisas novas aí Nova aparência CD novo aí, ó Para todo o Brasil Um CD aí com 18 faixas Olha que bacana, viu? Trabalhando para todo o Brasil Trabalhando com banda completa O show de vocês, como é que é? Fala para o povo aí, para os produtores Como que é o show de vocês? Cara, na verdade A gente tem Algumas ideias de trabalho Se precisar de um show grande A gente tem banda Ou um show pequeno Que a gente vai mais no básico É de acordo com o contratante Não, eu não quero uma banda grande Eu quero uma banda reduzida Aí você vai Aí Para qualquer lugar do Brasil É igual entregador de Pixar Ligou Chegou Na hora O CD está bom demais E se é sucesso A gente canta Já que vieram aqui pela primeira vez Lançar o CD de vocês para todo o Brasil Então vamos cantar mais? Vamos fazer mais um então Que bacana Chegando mais sucesso para você curtir Satsundi Simbora bebê Simbora com pão Hoje a noite é nossa Vamos farrear Simbora bebê Simbora com pão Vou sair com a galera Eu vou farrear Simbora bebê Simbora com pão Hoje a noite é nossa Vamos farrear Simbora bebê Simbora com pão Vou sair com a galera Eu vou farrear Vem de semana Tô chegando Tô pensando na balada Vou sair com a galera Vou chegar de madrugada O carro já tá lavado, preparei o paredão, se liga aí moçada pra curtir o pancadão Vem de semana tá chegando, tô pensando na balada, vou sair com a galera, vou chegar de madrugada O carro já tá lavado, preparei o paredão, se liga aí moçada pra curtir o pancadão Simbora bebê, simbora cuban, hoje a noite é nossa, vamos farrear Simbora bebê, simbora cuban, vou sair com a galera, eu vou farrear Simbora bebê, simbora cuban, hoje a noite é nossa, vamos farrear Simbora bebê, simbora cuban, vou sair com a galera, eu vou farrear Simbora bebê, simbora cuban, hoje a noite é nossa, vamos farrear Simbora bebê, simbora cuban, vou sair com a galera, eu vou farrear Simbora bebê, simbora cuban, hoje a noite é nossa, vamos farrear Simbora bebê, simbora cuban, vou sair com a galera, eu vou farrear Vem de semana tá chegando, tô pensando na balada, vou sair com a galera, vou chegar de madrugada O carro já tá lavado, preparei o paredão, se liga aí moçada pra curtir o pancadão Vem de semana tá chegando, tô pensando na balada, vou sair com a galera, vou chegar de madrugada O carro já tá lavado, preparei o paredão, se liga aí moçada pra curtir o pancadão Simbora bebê, simbora cuban, hoje a noite é nossa, vamos farrear Simbora bebê, simbora cuban, vou sair com a galera, eu vou farrear Simbora bebê, simbora cuban, hoje a noite é nossa, vamos farrear Simbora bebê, simbora cuban, vou sair com a galera, eu vou farrear Eita, que bacana, se é sucesso a gente canta Rapaz, é, o show de vocês é música lenta e música também bailão sertanejo, né? A gente procura fazer um pouquinho de cada coisa dependendo do público Mas a gente tem um show que é assim, a gente faz romântico e até o batidão, a rocha, enfim Rapaz, aí O sertanejo novo é o antigo, porra, mistura tudo Gosto pra todo mundo Aí sim, e você é de onde mesmo? Eu sou daqui de São Paulo mesmo E conheceu ele na balada também, casa de show, cantando com alguém? Nas antigas também, né? Olha Pra ver como é que é Aí você tava sozinho Você tava sozinho e ele sozinho E aí, vamos cantar nós dois, vamos formar uma dupla, baila Vamos fazer um trabalho aí, uma banda aí, vamos formar um trabalho e vamos pra cima, né? Você tá bem acompanhado, porque isso aqui eu já conheço aqui, ó De muita década aí, a gente já fazia muito show e agora a festa vai continuar, hein? Agora tá só começando Opa, a gente já se conhece há algum tempo, né? E tamo junto Há mais de 15 anos, é, rapaz Você vê, tem aquele velho ditado que até as pedras se encontra, viu? Olha, eu nunca ia imaginar que eu ia encontrar essa figura maravilhosa aqui Olha que bacana, meu E é um prazer pra gente estar aqui, viu? Primeira vez, mas primeira de muitos, se Deus quiser Opa, o prazer é todo nosso ter escolhido aí o nosso programa Pra vir lançar o CD de vocês pra todo o Brasil E você que quer ser um artista de sucesso Faça que nem os meninos, ó Vem aqui no nosso programa divulgar o seu trabalho pra todo o Brasil As portas estão abertas, você já sabe o caminho Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus E segundo, o nosso parceiro aí O Claudio Produções Marcando presença aí Também com a gente, trazendo os artistas aí Todas as quarta-feiras Mandando os artistas pra cá Claudio Produções Tá aí o telefone pra entrar em contato Pra contratar esses meninos Entre outros artistas E ele só trabalha com celebridade, viu? Parceiro da gente, Claudio Produções, viu? É uma figura, um parceirão aí Que entrou aí com a gente pra somar Olha que bacana Com certeza Gente, é o seguinte Obrigado pelo carinho Volte quantas vezes vocês quiserem As portas estão abertas É só vim Cacau, opa Tô aí em São Paulo Fazendo até parada E eu vou aí no seu programa Beleza As portas estão abertas aí pra vir Quantas vezes você quiser, beleza? É um prazer Nós vêm sim Pode deixar É isso aí, pessoal Obrigado Volte sempre Quer mandar alô pra alguém no Nordeste? Manda alô pra alguém? Quero deixar aqui um grande abraço pra galera de Alagoas Ó, Alagoas Aí Dizer que logo, logo tá lá, né? Opa Opa Se Deus quiser A gente tá caminhando Manda alô pra família, né? Pra todo mundo Aí a galera que sempre acompanha a gente Os pães, hein? Os amigos Os amigos A galera que curte o trabalho da gente Muito obrigado mesmo Que legal De coração Obrigado Isso, agradecer vocês aí pelo convite A gente tá muito honrado De estar aqui essa tarde, viu? Muito obrigado mesmo De coração Tá aí o telefone na tela Pra contratar os meninos aí Pra todo o Brasil Valeu, garoto Volte sempre A casa é nossa Obrigado Chegando mais sucesso É pra você curtir Olha que legal, hein? Pela primeira vez Ao vivo Aqui no nosso programa Não acredito É Diretamente do Nordeste Fazendo a festa Pra galera ao vivo Aqui com as nossas Dançarina Vamos chamar ele? Claro, hein? Olha, forró Balança Gatinho Ao vivo Agradecendo a vocês Forrózão Balança Gatinha E agora com vocês Eles O cantor mais badalado É de Pimenta Pode ir lá, nossa Pode ir lá, nossa Assim, ó Olha, nossa gatinha Ei, meninas Ai, que gostoso Balança, balança Balança, balança Balança Ai, ai Balança gata chegou Olha que festança E balança, balança Balança E balança Balança, balança Agora joga pra lá Remexe pra cá Esse vai e vem Eu quero arrochar Joga pra lá Remexe pra cá Esse vai e vem Eu quero arrochar Agora pega na cintura É gostoso, hein? Ela remexe E te ensina a bailar Nesse balanço A galera se agita Bolsa bonita Eu também quero dançar Agora pega, pega, pega Na cintura da menina Ela remexe E te ensina a bailar Nesse balanço A galera se agita Bolsa bonita Eu também quero Mas ela mexe Requebra, rebola O meu corpo Dei que rola Vem comigo Xamiga Balha do quente Atrai Me convida essa gente Todo povo vai cantar e dançar Mas ela mexe Requebra, rebola O meu corpo Dei que rola Vem comigo Xamiga Balha do quente Atrai Te envolvente Me convida essa gente Todo povo Sai do chão Balança, gatinha Balança Ao vivo Só no balançado Mexe 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 Mas ela mexe Requebra, rebola O meu corpo Dei que rola Vem comigo Xamiga Balha do quente Atrai Te envolvente Me convida essa gente Todo povo Vai cantar e dançar Mas ela mexe Rebola O meu corpo Dei que rola Vem comigo Xamiga Balha do quente Atrai Te envolvente Me convida essa gente Todo povo Vai cantar e dançar Mas ela mexe Requebra, rebola O meu corpo Dei que rola Vem comigo Xamiga Balha do quente Atrai Te envolvente Me convida essa gente Sai do chão E vem pra cá Menina Uh Só no balançado Uh Balança, gatinha Vestindo, vestindo, vestindo Vestindo Tá ficando chique demais E aí rapaz E ao vivo e a cores Rapaz O negócio aqui é bom A pegada é essa A pegada é essa Quem quiser contratar Banda pra todo o Brasil É forró Arrocha Faz de tudo Tudo Forronejo Forronejo, seresta Tudo Arrocha Aê Legal demais Dança gatinho Porque dança gatinho Balança Balança gatinha Balança gatinho Balança gatinha Porque tudo que a gente chega assim Até hoje a gente tem música Balança gatinha Entendeu? Balança gatinha Gosta de fazer aquele balançado Então entendeu? Já é o clima E o nome já fala Balança gatinha Onde a gente chega a festa Olha aí Bom demais E o CDzão novo Tá saindo quando? Se Deus quiser logo logo Vai sair o CD nosso aí Se Deus quiser Entendeu? Quem sabe se não vai ser Até nesse estúdio Vamos ser lançados no seu programa Se Deus quiser Lançamento Vamos mandar um abraço aí Pra Uedinho É verdade Lá no Vera Cruz Vera Cruz E lá Vai botar música ao vivo agora Meu pai, Porto Seguro Terreno da Lambada A minha vozinha lá na cidade de Unas Bahia E pra minha uenzinha Que tá aqui também na Zona Sul Vai mandar um abraço Pro pessoal da Bahia Você é baiano, né? Baiano, né? Sou, sou de lá da Bahia Sou São primo, parente Irmãozinhos 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 Aê Aê É isso mesmo É os mano É os mino É os mano Aí legal Bom demais Então já que é pra dançar Vamos botar essa galera pra dançar E vamos cantar mais, né? Vamos sim Vamos embora Ao vivo aqui no programa do Cacá Eita, que legal E aí, Nédio, tá aí? Molhadinha essa música Olha o título dela Composição minha, hein? Uh, meninas Olha o pagodinho, ó Uh, uh Mexendo, ó Agora eu vou Agora eu vou Vou convidar essas meninas Pra dançar Agora eu vou Agora eu vou No bate-coxa Até o dia clarear Menina, vem Pegue minha mão Vamos dançar Aqui nesse forrozão Agora vem Pegue, pegue minha mão Vamos dançar Aqui nesse forrozão E porque nesse forrozão Ninguém fica parado Vem ficar bem do meu lado Pra sentir a vibração Aqui nesse forrozão Ninguém fica parado Vem ficar bem do meu lado E vem mexendo E vem mexendo Vem mexendo Vem mexendo Vem E vem mexendo Vem mexendo Vem mexendo Vai E vem mexendo Vem mexendo Vem mexendo Vem Nesse bala gostoso Eu vou também E vem quebrando Até o chão E vem bailando Aqui nesse forrozão E vem mexendo Até o chão Ela toda molhadinha Aqui no meio do salão Ela mexeu Ficou toda molhadinha Olha só sua calcinha Muda de cor Ela mexe Ficou toda molhadinha Olha só sua calcinha Muda de cor E vem mexendo Vem mexendo Vem mexendo Vem mexendo Vem mexendo E vem mexendo 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 Vem Nesse bala gostoso Eu vou também Vem quebrando Até o chão E vem bailando Aqui nesse forrozão E vem mexendo Até o chão Ela toda molhadinha Se joga Se joga Olha o pacote E ela mexe Ficou toda molhadinha Olha só sua calcinha Muda de cor Ela mexe Ficou toda molhadinha Olha só sua calcinha Muda de cor E vem mexendo 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 Vem E vem mexendo Vem mexendo Vem mexendo Vem mexendo Vem mexendo Vem mexendo Vem Esse bala gostoso Eu vou também E vem quebrando E vem quebrando Até o chão E vem bailando Aqui nesse forrozão E vem mexendo Até o chão Ela toda molhadinha Que no medo Ela mexeu Ficou toda molhadinha Olha só sua calcinha Muda de cor Muda de cor Ela mexe Ficou toda molhadinha Olha só sua calcinha Muda de cor E vem mexendo 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 Que gostoso Nesse bala gostoso Eu vou também E vem quebrando Até o chão Rebolando Aqui nesse forrozão E vem mexendo Até o chão Ela toda molhadinha Se joga Se joga Valeu Simbora Simbora Mexendo Vem mexendo Fazer assim Valeu A pegada aqui É segura Agora eu quero Falar uma coisa Pra você Numa pegada Dessa Se o cara Não soar A camisa É verdade Eita Que legal Por isso que o título Dessa música É molhadinha Molhadinha É pra molhar A camisa É molhar A brusa É verdade Então gente Eu sei que o show De vocês É muito animado Vocês tocam aí Em todo o Brasil E tá aí o telefone Pra vocês contratar Esses meninos aí Entendeu É só ligar Se quiser levar Banda completa Vai também Dançarina Se quiser A banda reduzida Também vai Quem manda É o contratante Quem manda É o tchê 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 Olha que legal Bom demais Ó gente É um prazer Muito grande Ter vocês aqui No nosso programa Quando sair o CD Já sabe o caminho Já sabe o caminho Quando quiser vir aí É só trazer o CD Vamos lançar aqui Pra todo o Brasil Beleza E o prazer é todo nosso Aí pela primeira vez Espero que vai Proverar mais Mais vezes Entendeu Você sabe que Edinho Seu irmão É um parceirão meu Aí de muito tempo Muita jornada E hoje Tem show lá Inauguração Do Badeira E ele me chamou Pra tá levando As bandas Todos os finais de semana Vai ser aquela Churrascada lá No bar do Edinho Na zona sul de São Paulo Ali é o que? Vera Cruz Vera Cruz Vera Cruz É Ó Música ao vivo Todos os finais de semana Sexta e sábado e domingo O melhor lugar Pra você comer Aquele peixe Rapaz O peixe ali Daquele homem É uma coisa Fora de sério Eita Que legal Manda um abraço Aí pra Edinho E dizer que Hoje a noite Eu vou estar lá Marcando presença E todos os finais de semana As melhores bandas Passando por lá No forrozão do Edinho Ali é a Lobite O nome do forró É a Lobite A Lobite Alô Edinho Aquele abraço Valeu gente Obrigado pelo carinho Volte quantas vezes Você quiser O telefone pra contratar Os meninos Tá aí na tela É só ligar Isso é igual Atregador de pizza Ligou Chegou Chegou Valeu garoto É um prazer imenso Estar aqui no seu programa Esperamos voltar O prazer é nosso Quer mandar alô aí Pra quem você quiser Beleza Isso Mandar mais um abração Pra nossos parentes Lá na Bahia E pra todas as pessoas Que tá curtindo Marco Produções Marcos Produções É nóis Marcão Cheguei no Marcão Valeu gente Tchau tchau Fica com Deus Valeu gente Tchau Até a próxima A galera aí Marcando a presença aí Dança gatinho Forró dança gatinho Os meninos aí Botando pra rachar Eita que legal Programa do Cacá Onde passa as melhores Atrações por aqui Todas as quarta-feira E você pode ligar pra cá Ligue pra cá Ainda dá tempo Você ligar Agendar E vir pra cá Marcar a presença E divulgar o seu trabalho Pra todo o Brasil Chega gatinho Chega gatinho Ligue pra cá Dança parro Como é que é Aê, legal Encerrando a nossa programação Aqui com chave de ouro E desejando a todos Os amigos parceiros que passaram por aqui Quero mandar um forte abraço Para o meu amigo parceiro Claudio Produções Está sempre marcando presença E trazendo as atrações Para a gente todas as quarta-feiras E você que não Vem aqui ainda na nossa programação E quer ser um artista de sucesso Quer lançar o seu CD para todo o Brasil Então não perca tempo Ligue aí na nossa produção É o 011 São Paulo Olha só, 98178 5564 Agradecendo a Deus Pelo carinho, pela saúde E o resto nós corra atrás, não é verdade? Vamos falar do Engenheiro Carne O melhor lugar para você comprar carne para o seu churrasco Em Santo Amaro Na rua Amador Bueno, número 61 Ali na rua do Popa Tempo Você que gosta de comer carne De primeiríssima qualidade Então é lá no Engenheiro Carne fresquinha Do jeito que o cliente gosta Vai lá fazer uma visita Lá você encontra a melhor qualidade Os melhores preços E o melhor atendimento Engenheiro Carne Grave esse nome E você que está abrindo também O seu restaurante Então vai lá fazer uma visita Ou então você pode ligar Liga lá no telefone do açougro Você dá uma ligadinha lá Está aí o telefone Você liga lá E você pode fazer seu pedido Em toda Grande São Paulo Entrega a domicílio Beleza? Engenheiro Carne O melhor lugar para você comprar carne Para o seu churrasco Lá também tem o Mercadil da Economia E tem também a Casa do Norte Mais completa do Norte e Nordeste E aceita todos os cartões De crédito e débito Eita, que legal Agora eu vou falar Olha para você Artista de toda Grande São Paulo Você que gosta de andar chique e elegante No mundo da moda Vai lá fazer uma visita Na loja dos gringos Onde se vestem os melhores artistas Cristiano Neves O Pablo Olha Silvano Salles Marqueu Cintura de Molo Uma porrada de cantor A galera do Forro Boys Lá de Goiânia Também se veste lá Toda a galera de Brasília No Forro Boys Se veste também Na loja dos gringos Inclusive eu Quero mandar um abraço aí Para a galera dos gringos É o melhor lugar Para você comprar roupa Você que não fez o seu DVD O seu clipe Então Vai lá fazer uma visita Na loja dos gringos Está aí o telefone Para você entrar em contato Beleza? Vou falar para você Amigos Que não gravou O seu CD ainda Então não perca tempo Dê uma ligadinha aí O melhor lugar Para você gravar o seu CD Para você fazer sucesso Em todo o Brasil Viu? Olha Sung Music É Sung Music É o melhor estudo Da zona sul de São Paulo Viu? É Sung Music Estúdio Sung Music Bom demais Está aí o telefone Para você entrar em contato Viu? Olha só Não deixe de dar uma ligadinha E consultar os nossos preços Que é o melhor preço do mercado E a melhor qualidade Beleza? Aí E você? Olha só Que não fez as fotos Do seu casamento Seu batizado Seu aniversário É Olha só Lembrando que você pode também ligar Para quem mais entende do assunto Viu? Liga lá no Ale Carlos Ale e Carlos Estúdio Estúdio Para você ligar lá Para fazer as suas fotos Do seu casamento Batizado É o seu clipe E o seu DVD Também Beleza? Olha o telefone Para você ligar Mas ligue já Não perca tempo Você não pode deixar De entrar em contato Com Meia Lua Transporte Mudança Está aí o telefone Para você ligar Mas ligue já Viu? E eles vão levar A sua mudança Para qualquer lugar do Brasil Que seja Intuito Pé-Voloveira Paraná Rio Grande do Sul Rio Grande do Norte Pernambuco Paraíba Lagoa Qualquer lugar Está aí o telefone Ligue agora Toda quarta-feira Tem gravação Do programa do Cacá Aqui na TV Cacá Para todo o Brasil Desejamos a Deus Obrigado pelo carinho Em breve Estamos de volta Tchau 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 Tchau